Eu estou aqui no deserto do Sinai e quando a gente olha essas montanhas realmente e vê como elas são imponentes, nós entendemos porque na Bíblia muitas vezes os montes são um símbolo, um sinal da presença de Deus. Se você der uma olhada na sua Bíblia, no Antigo Testamento e também no Novo, você verá várias situações em que Deus se manifesta numa montanha. Por exemplo, os dez mandamentos foram dados na montanha do Sinai. Você vê Jesus transfigurando sobre um monte. No livro de Daniel, a pedra que bate no pé da estátua se transforma depois num grande monte e enche toda a terra. Também é dito na Bíblia, quem habitará no santo monte do Senhor? Então o monte era o símbolo da presença de Deus. Lógico, as pessoas naquele tempo não tinham avião, helicóptero, nave espacial. O mais alto, o mais próximo do céu que eles podiam chegar era no topo de uma montanha. Por isso eles imaginavam que ali também seria um lugar que simbolizaria o trono de Deus. O oposto da montanha seria o vale, o vale da sombra da morte, onde as pessoas passam provação, onde ficam mais à mercê do inimigo, de um ataque inimigo. Agora me chama a atenção que no livro do Êxodo, Deus um dia deu uma ordem para Moisés. Moisés, estou vendo que o povo está acampado lá no vale, em várias barracas, em várias tendas. Moisés, faça uma tenda para mim para que eu possa habitar no meio do povo. Esta tenda foi o santuário, foi o tabernáculo. Deus tinha sua glória no Monte Sinai, mas resolveu descer e se esconder, ficar de maneira humilde no meio do povo, para que a sua glória não ofuscasse os demais. No Novo Testamento, isso se repete quando Jesus também se fez carne e habitou no meio de nós. É interessante que o verbo usado por João no original grego, em que diz que Cristo habitou no meio de nós, o verbo se fez carne, é o mesmo verbo grego que traduziria a parte hebraica, onde diz e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Quem sabe nós possamos aprender nesta manhã com esta atitude de humildade de Deus. A glória de Deus é importante. Muitas vezes as pessoas usam os títulos, os carros, o dinheiro, a posição social, para ostentar e quem sabe ser admiradas. Não há nenhum problema com isso. Mas muitas vezes o que dá autoridade a você para chegar a alguém e dar esperança a essa pessoa, se sentir próximo a ela, é também tirar um pouco da sua ostentação, dos seus títulos e ter a coragem que o próprio Deus teve, a coragem de se tornar humano. Mas infelizmente muitos de nós não queremos ser humanos porque nós temos medo que as pessoas nos vejam sem aqueles atributos que a sociedade nos coloca e possam não gostar de nós. Mas o Evangelho e a Bíblia de um modo geral mostram que é na humildade, é na encarnação do verbo que reside a maior demonstração de amor. Que possamos, portanto, seguir o exemplo de Deus, o Deus das montanhas que teve a coragem de descer para o vale.